Criminosos furtam pneus de moto estacionados na Orla de Boa Viagem. Dono da motocicleta estava na praia quando o roubo aconteceu, no último sábado. Salve, salve galera! JN Silva aqui na área. Seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal, hoje falando sobre roubo de moto. Os criminosos roubaram os dois pneus de uma moto que estava estacionada na Orla de Boa Viagem, na zona sul do Recife. O furto aconteceu em plena tarde do último sábado, quando o dono estava na praia. Ao voltar, ele encontrou o veículo no chão, sem as rodas. O vídeo mostra a moto no local do crime e o dono conversando com outras pessoas. A vítima foi um homem de 23 anos que registrou um boletim de ocorrência na delegacia de Boa Viagem. O caso está sendo investigado pela polícia civil como furto de transeunte. Testemunhas disseram que, depois do furto, dois homens em uma moto foram vistos na Avenida Boa Viagem carregando os pneus da motocicleta. Entretanto, a polícia não confirmou se eles são o suspeito de terem roubado. Procurada, a polícia militar disse que não foi acionada para ocorrência e pediu que as pessoas, ao serem vítimas de algum crime, registrem o fato por meio do telefone 190. Isso, segundo a corporação, é importante para que os PMs tentem localizar o suspeito ainda no momento da ação criminosa. A PM também disse que o policiamento em Boa Viagem vai ser reforçado e que é feito através de guarnições em carros e motos que executam rondas e abordagem e reforço de policiais militares a pé ou grupo de apoio tático e itinerante. Lamentável isso, viu? Aí você compra, você faz um seguro para a moto, coloca cadeado, não sei o que, para não roubarem a moto. Eles vão lá e arrancam as rodas da moto e a moto fica para trás. Chega a ser até engraçado, mas ao mesmo tempo muito triste essa situação. Infelizmente, quando que isso vai parar? Meu Deus! Então, galera, espero que tenham gostado dessa notícia, do vídeo. E deixa aí seu joinha, se inscreve no nosso canal, para que eu possa sempre trazer vídeos com mais notícias sobre moto aqui para vocês, beleza? Se você estiver gostando, pode comentar aí, se quiser dar dicas de vídeo para ser gravado, com outras notícias sobre outros assuntos. No momento, eu estou trazendo só sobre moto, porque é o foco do canal, beleza? Então, mais uma vez, deixa aí seu joinha, se inscreve no nosso canal, te espero no próximo vídeo, beleza? É isso aí, galera. Até a próxima. Valeu! Fui! Fui!